Olá, a figura que se apresenta aqui é uma peça cilíndrica de abas semelhantes a 90 graus com furo. Primeiro, localizamos os centros das curvaturas, pois nos ajudará na partição da modulação. Prolongamos as linhas do desenho de modo a fechar uma caixa que originou essa peça. A profundidade será quatro. A largura, cinco. A altura, também cinco módulos. Posicionamos as vistas definindo a posição de trabalho da peça e percebemos que teremos VA, VLE e VS. Conforme as vistas, traçamos uma extensa vertical e a subdividimos em dez, pois temos cinco de altura e quatro de profundidade e um intervalo entre vistas de um módulo. Sobre uma horizontal leve, copiamos parciais da vertical e colocamos sobre esta horizontal, perfazendo cinco para a largura na VA e quatro na profundidade da VLE, com um módulo de intervalo. Começamos a VA traçando de leve a forma em L, que tem a vista principal da peça. Como é? Já esboçamos a pequena curva de um por um no centro das duas abas. Reforçamos as linhas. Para a VLE, buscamos em alinhamento as informações da VA, tais como a altura da aba do chão. Marcamos o centro das curvas conforme a perspectiva e traçamos o quadrado onde se inscreverá o furo circular. Lembrar das tangências é um ponto importante para o traçado da curva. Desenhamos a base que, por alinhamento, podemos identificar com a aba horizontal. Na VS, traçamos a aba vertical e marcamos o centro das curvaturas que se apresentam na perspectiva. Novamente, limitamos com o quadrado de lado 2 o espaço para o círculo do furo. Traçamos a curva externa e o círculo. Reforçamos a aba vertical. Marcamos na aba as linhas invisíveis das geratrizes limite do furo. Da mesma maneira, marcamos aquelas geratrizes que pertencem ao furo da aba da base. Pronto, terminamos. Até a próxima!